Ela encostou no bailão Prouxe o mando pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança E tá afim de transar Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança E tá afim de transar Ela senta para o GLM Chapada de ansia Ela senta pro Zeca de D Chapada de ansia Ela senta para o GLM Chapada de ansia Ela senta no Zeca de D Chapada de l... Porra, porra, danadoza Vem, vem, vem Esse é o DJ GLM Ela encostou no bailão Próximando pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Se tá doido, tem um pessoal balançando uma lata e chupando Que eu não sei que diabo é aí Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança E tá afim de transar Espirro lança A chorrada vai rolar Espirro lança DJ GLM E tá afim de transar Uma brava de guaru Ela senta para o GLM E tenta daqui Chapada de Lossa Espera a garota Ela senta para o GLM Chapada de Lossa Ela senta para o Zé C PD Chapada de Lossa Ela senta para o Zé Cady T Introdução Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem S é o DJ GLM Poooo